Moço Olhe o seu comportamento, ponha-se no seu lugar Não vê que eu tenho compromisso, ou você quer arranjar em guiço Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Olhe o seu comportamento, ponha-se no seu lugar Não vê que eu tenho compromisso, ou você quer arranjar em guiço Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Olhe o seu comportamento, ponha-se no seu lugar Não vê que eu tenho compromisso, ou você quer arranjar em guiço Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Sai, sai, corujão, senão eu vou chamar o fiscal deste salão Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher Moço, sai do meu pé, parece macaco quando vê mulher